Ele tá trabalhando, ele é o plantonista permanente, tem mais ninguém? Os dois, né, agora, o Gilmar e o Alexandre, ele pega todos os casos, só com as atividades que ele tem como detetive, delegado, promotor e tal, já tá ocupado. E ele pega todos. Ali é o seguinte, eu só queria saber, agora eu tô curioso, por que o Celso Timelo se declarou impedido? É, não sei, não sei qual foi o motivo apresentado, né, qual foi a alegação. Porque ele tá se concentrado no trabalho pra conseguir o afastamento do Bolsonaro, alguma coisa assim. Não dá pra entender, o Celso Timelo, ele não tem, eu não sei de nenhum outro processo importante, ele só tá lidando com coisas ligadas ao Bolsonaro. Uma suposta interferência na Polícia Federal, né? Claro, ele tá concentrado em apresentar um documento, é o pavão, né, de Tatuí, ele tá sobrevoando ali o Planalto de olho no seu atual ocupante, que está lá pela vontade popular. Eu não sei o que ele mais faz, ninguém mais trabalha, só esses outros aí. E imagina, né, um cara que lida com 10 processos, como ele se dedica a isso, ele estuda profundamente. Já tá com o voto decidido. Eu já sei o que eles vão fazer. E o Roberto Jefferson deve fazer isso sempre. Porque é uma bola cantada. Diz logo com quem vai cair e já adianta qual vai ser o voto.